A gente luta contra tudo E ele me ajuda Eu tô com meu parceiro É várias situações A máscara de tudo É ter disposição O meu objetivo eu vou buscar Porque eu tenho certeza Que eu vou alcançar Se a vida me proporcionasse Uma nova etapa De perder tudo E não ter mais nada Eu ia reagir Respondendo o que eu fui feliz O prazer de subir no palco E cantar com as quebradas Não tem valor, não se compara Faz elas limpos Em uma só voz Vem com a gente falar que é nóis Se fecha com bola e betinho Fala que é nóis Deus está no nosso caminho Fala que é nóis Por seu sorriso eu sei que não me louco Somos a voz da vacia do macon Se fecha com bola e betinho Fala que é nóis Deus está no nosso caminho Fala que é nóis Por seu sorriso eu sei que não me louco Somos a voz da vacia do macon A gente luta contra tudo São várias barreiras Não vão ser as únicas E nem as primeiras Estamos sempre forte Sempre nessa luta Porque eu tenho Deus e Ele me ajuda Eu tô com meu parceiro Várias situações A mágica de tudo é ter disposição Objetivo eu vou buscar Porque tenho certeza que eu vou alcançar Se a vida me proporcionasse uma nova etapa De entender tudo e não ter mais nada Eu ia reagir Respondendo que eu já fui feliz O prazer de subir no palco e cantar pras quebradas Não tem igual, não se compara A favela de brindos Em uma só voz Vem com a gente e fala que é nóis Se fecha com bola e betinho Fala que é nóis Deus está no nosso caminho Fala que é nóis No seu sorriso eu sei que não me mudou Somos a voz da vacia do macon Se fecha com bola e betinho Fala que é nóis Deus está no nosso caminho Fala que é nóis Você sorriso eu sei que não me mudou Somos a voz da vacia do macon